Que barulho é esse? Da onde que veio isso? Isso, ele imita, ele é um clone do sistema Wii pra você rodar aqui dentro E ele organiza toda a sua biblioteca de jogos retrô Então, por exemplo, se eu clicar aqui em sistemas Ou eu posso navegar também aqui pelo D-Pads ou pelos analógicos, não tem problema O Dig, ele já não vem parecendo o Wii Ele vem com um tema bem basicão Mas lá no meu site eu coloquei um link pra esse tema O único problema que eu encontrei é que ele não tem ainda uma imagem pro Gamecube e pro Wii Ele é mais pra consoles antigos Mas isso a gente pode resolver aqui na nossa comunidade Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victoria Mini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis E finalmente chegou algo muito, muito, muito esperado aqui no canal Que é o primeiro console da nova geração A gente tá falando dessa nova geração desde o início do ano Quando foi prometido pela primeira vez o X18S e eles cancelaram a venda Agora finalmente venderam Eu fui uma das primeiras pessoas a comprar Não só eu, várias pessoas aqui do canal Ontem rolou um unboxing, uma live de 8 horas Que a gente ficou testando várias coisas Conseguimos rodar Nintendo Wii aqui dentro E de forma até que satisfatória Dá pra melhorar um pouquinho ainda E é o que a gente vai tentar fazer depois Lá no meu site VictorieMini.com ou .com.br Tanto faz Quando você entra nele você é recebido por essa página E eu escrevo aqui guias de como configurar qualquer um dos seus consoles portáteis Desses ou desses que estão aqui no site em realidade Tem mais de uma página, tem bastante console Os últimos que aparecem aqui em cima são os que teve uma novidade aí que eu adicionei recentemente A bola da vez é o X18S Menos de 24 horas ele chegou aqui em casa E eu já escrevi aqui um guia completo pra como configurar ele o melhor possível até agora Antes só queria fazer um esclarecimento aqui Esse console ele acabou de lançar Eu sou uma das primeiras pessoas que recebi ele ao redor do mundo Esse console ele foi vendido entre o dia 23 e 28 de setembro Foi a pré-venda dele, foi quando tinha dele disponível Essas pessoas estão recebendo agora, vão ser as primeiras pessoas do mundo a receber esse console Ainda não deu nem tempo da comunidade se unir pra criar um firmware Pra criar um sistema novo pra melhorar ele Que sirva especificamente pra ele Então por enquanto a minha recomendação é que você fique no sistema de fábrica que já vem nele E a gente vai adaptar esse sistema de fábrica pra deixar ele o melhor possível Ele tem algumas limitações, a gente vai falar sobre elas já já Mas nada assim que eu não conseguisse resolver ele durante a live mesmo E passar horas e horas jogando Gamecube e Wii Como eu falei aqui pra vocês Parece inacreditável Não é a melhor das performances, claro Mas acho que vocês vão ficar pelo menos intrigados com a possibilidade Já vamos começar, mas antes é só a primeira ou décima vez aqui Não se esquece de se inscrever, deixar o like, comentar De repente se tem alguma dúvida e alguém aí embaixo fez a mesma pergunta Ou você pergunta aí embaixo e alguém te responde, eu te respondo Tem também minha comunidade Retro Gamer lá no Discord Pra chegar lá é muito fácil É só você entrar aqui no meu canal, ele tá ali no banner do canal Ou na aba sobre Lá dentro tem uma galera que entende muito mais do que eu Lá você pode conseguir um suporte comunitário assim Onde a galera se ajuda, eles são muita gente vinda E como eu falei, acabou de lançar, tem 24 horas Pode ser que esse vídeo já esteja desatualizado Então se você entrar ali no meu site Victorinni.com.br Lá vai estar sempre atualizado E também de repente na descrição desse vídeo Pode ter o link da parte 2 Ou da parte atualizada desse mesmo vídeo Então dá uma checada aí Aviso os dados Bora pro vídeo Entrando no meu site e clicando na foto do Polkiri X18S Você vai cair aqui nessa página Aqui tá o guia todo escrito Porque eu sei que alguns de vocês preferem quando tá tudo escrito assim Pra mim também é melhor Pra organizar as ideias Todas essas palavras em roxo Elas são links que você pode ir pra algum lugar Assistir algum vídeo Baixar algum arquivo Sempre tem alguma coisa aí que pode te ajudar Eu começo aqui falando que o Polkiri X18S Ele é um portátil da nova geração Que nem a gente comentou antes Nova geração é um termo que eu criei aqui no canal Ou que a gente criou juntos talvez Consoles que rodam Gamecube Que tão sendo vendidos agora atualmente Rodam Gamecube No futuro, ano que vem Talvez a nova geração seja PS2 Mas atualmente a nova geração é Gamecube E esse é o primeiro console da nova geração A gente tá recebendo e poder já jogar Tá vindo aí também o Odin O RG552 da Ambernic O Retroid Pocket 3 Tem vários consoles que tão pra vir aí Que são da nova geração Coloquei aqui 3 anúncios pra você poder comprar ele Essas 3 lojas são oficiais da Polkiri E comprando por esses anúncios Parte do valor da sua compra Volta aqui pro canal Sem custo adicional pra você Então se você vai comprar Algum amigo vai comprar O seu pai vai comprar Manda esse link aqui Que ajuda o canal Sem custo pra você Não só esses Mas todos os links que tem pra compra Através do meu site Sempre me ajudam Então sempre que vocês puderem Aqui eu faço um resumo bem breve Desse guia E a meta desse vídeo também Que é vocês vão sair desse vídeo Conseguindo jogar Gamecube E até Nintendo Wii Dentro do seu console Assim que você receber ele Aproveita o unboxing Faz o unboxing ali com cuidado Mas ele é bem bonito Apesar de ser da Polkiri Ele parece ter uma qualidade de construção boa Não tem muito barulho de chacoalho não Porque normalmente Esses consoles da Polkiri Tem uma construção bem fajuta E que atrapalha um pouco Eu joguei ele bastante Nessas últimas 24 horas A única falha que eu percebi É tal Se eu apertar esse botão De uma forma diagonal Que você nunca apertaria normalmente Ele trava lá embaixo Não tô conseguindo agora Aí ó, tá vendo? Mas é bobeira E é só apertar de novo Que ele volta Não me afeta É a única falha de construção Que eu percebi nele até agora A outra também É que os botões aqui Não tem L3 e R3 Não dá pra clicar aqui Nos analógicos E eu acho que isso daqui Não é um botão analógico Apesar de ter uma viagem aqui Assim, parecer que Poderia ser um botão analógico Eu acho que não É porque ele faz um clique aqui no fundo E eu acho que é só esse clique Que vale O meio do caminho aqui Não vale nada Fora isso É um console espetacular Vamos ligar ele aqui Pra ligar É só apertar esse botãozinho aqui do meio Por alguns segundos Ele vai vibrar E vai surgir aqui o logo da Polkiri Já tá cheio de dedo já a minha tela Mas é que a tela é touch mesmo Então é normal que ela fique cheia de dedo Assim que ele ligar Ele vem pra essa tela Pra você vai estar quase que exatamente assim Eu já deletei alguns apps Que estavam aqui Mas cuidado Não sai por aí deletando app Ouvimos dizer aí pela comunidade Que teve gente que deletou algum app Que desconfigurou Não sei exatamente qual é Porém Todos esses apps que estavam aqui Na aba de jogos No Game Platform No Local Game E no Game Simulator Todos que já estavam pré-instalados aqui Eu me arrisquei Desinstalei Não aconteceu nada Como eu falei pra vocês Em breve deve sair um firmware Um sistema novo Pra esse console Que a comunidade deve desenvolver Aí sim vai ter algo Que é realmente feito pra ele E pode ser mais avançado Por enquanto Eu recomendo que a gente se mantenha nele E pra gente se manter nele É melhor a gente tomar cuidado E não se arriscar muito E sair deletando tudo Mas que nem eu falei Os apps que estavam aqui Na parte de games Nenhum deles Pareceu afetar nada Eu não me arrisquei ainda Com os apps Da aba de ferramentas Só tinha um Que é esse Files Todos os outros eu adicionei Já vou te ensinar a adicionar app Aqui na aba de entretenimento Eu não mexi nada Esses são os que já vem instalados Não deletei nenhum ainda Talvez eu me arrisque depois Na aba My Apps Vieram esses dois Esse daqui é o Chrome É o mais importante A gente já vai abrir ele agora Mas antes a gente precisa Conectar na internet O último é o Settings E se a gente clicar aqui no primeiro É o Wi-Fi Settings Você clica nele Encontra a sua rede Wi-Fi E conecta nela Esse console aqui Ele tem Wi-Fi 5 GHz Que é um Wi-Fi muito bom Muito melhor que o 2.4 GHz Que a maioria dos outros consoles Ou todos os outros consoles portáteis usam E se na sua casa você tiver ali uma rede 5 GHz E outra 2.4 GHz Eu recomendo que você venha para 5 GHz Que ele vai funcionar muito, muito rápido É uma ótima conexão Igual de computador Ou de coisas mais rápidas Conectou a internet Aperta esse botãozinho de Home Você volta aqui para Home Aperta em My Apps Em My Apps Você clica em Chrome Que já vem instalado Eu não mencionei ainda Mas tem um grande problema aqui nesse console Pelo menos nessa versão que está vindo de fábrica É que ele não funciona A Google Play Store Então você não consegue baixar apps Oficialmente da Play Store Sempre que você tenta Ele fala que aquele console não pode Tem uma alternativa a isso Que vocês vão aprender agora Aqui no Chrome Entra e pesquisa por Aurora Store Já até preencheu aqui para mim O primeiro é anúncio Sempre que tiver add Aqui do lado nunca clique Isso é sempre anúncio Essa pessoa pagou para estar aqui E provavelmente não tem nada a ver Com o que você está buscando A segunda opção aqui é esse Aurora OS Também não é esse Pode pular É esse Aurora Store Clica no nome certo Pode ter uma outra versão aqui Para Android Você vai entrar aqui nesse site Vai descer um pouquinho Vai clicar em Latest Version Ou seja, a versão mais recente Vai descer aqui um pouquinho novamente Vai clicar em Download Quando você clicar em Download Aqui embaixo Vai aparecer duas opções Perguntando Você quer realmente fazer o download Você fala que sim Depois vai perguntar Você quer instalar isso Você fala que sim Aí ele vai pedir talvez permissões Ou alguma coisa assim Pode sempre falar que sim No final você vai ter instalado O Aurora Store E para abrir o app Eu acho que vai ter uma opção Para já abrir no final da instalação Ou você pode clicar aqui No botão de Home E ele vai estar aqui Na aba My Apps Eu já organizei ele E joguei ele para outro lugar Como que eu fiz isso? Eu só segurei em cima dele E ele perguntou Em qual dessas janelinhas Em qual dessas abas Eu gostaria que ele estivesse? Eu mandei ele para o Tools Aqui está o Aurora Store O Aurora Store Nada mais é Do que um clone Da Play Store Da Google Play Store Aqui você consegue inclusive Entrar com a sua conta da Google Pegar as suas compras Eu acredito que esse app Ele não faz nada de errado Eu posso estar enganado Porque os apps pagos Ainda são pagos Eles não estão aqui Hackeando os apps De nenhuma forma Eles só estão oferecendo Uma alternativa Para baixar os apps oficiais Da própria Google Então o Aurora Store É a primeira coisa Que você deve fazer Para poder fazer tudo Que você quiser Daqui em diante No seu console Uma vez que eu instalei O Aurora Store A coisa mais importante Que você tem que fazer É instalar alguns Gerenciadores de arquivo Que são programas Que possibilitam Que você copie Ou transfira arquivo Do seu computador Para o seu console Conexão FTP Renomear arquivo Tem um monte de possibilidade aí Eu estou experimentando Dois apps Um chamado File Manager Plus E outro chamado ES File Explorer Esse ES File Explorer Eu achei ele interessante Porque ele é muito bonito Ele tem uma versão Para iPhone também E para Android Parece que eles trabalham Em conjunto Isso é muito interessante Ele tem conexão FTP ali dentro Mas eu achei ela difícil De usar Mais complexa O File Manager Plus Que é esse daqui Faz a mesma coisa Mas a conexão FTP dele Eu achei bem estável Muito, muito boa Fácil de usar Estou em dúvida Entre um e o outro Talvez eu mantenha os dois aí mesmo Mas eles meio que Têm a mesma função O outro que eu baixei aqui também É o Z Archiver Foi muito recomendado Durante a live De oito horas Que eu estava fazendo Experimentando vários jogos Uma galera do chat Todo mundo do chat Recomendou o mesmo E realmente ele é muito bom Funcionou exatamente Como eu queria Ele meio que é um Winzip Ou aqueles programinhas Que a gente sempre usou Para descompactar Zip Ou 7zip Ou o formato que tiver Compactado Ele vai descompactar Para você Com eles A gente vai ter acesso Aos nossos arquivos Só para você ter uma ideia De como isso mais ou menos parece Eu vou vir aqui Em Main Storage Esqueci de falar uma coisa Esse console Ele vem sem cartão microSD Você consegue colocar cartão microSD nele Entra aqui em cima Eu coloquei um cartão de 256GB Assim que você coloca um cartão Aqui dentro Você pode abaixar E ele vai ter uma opção Para você configurar o cartão Clica para configurar Cuidado que vai apagar tudo que está ali dentro Copia para algum outro lugar Se você tinha coisa importante ali dentro Clica para configurar E você vai ter duas opções Deixar o cartão como memória interna Ou deixar o cartão como memória externa Eu não sei a resposta exatamente certa Eu prefiro interna Mas tinha gente no chat Que jurava de pé junto Que era muito melhor externa Você escolhe Eu coloquei interna Uma vez que ele está formatado E está ali configurado A gente já pode voltar para cá A gente pode voltar aqui para a nossa home E abrir ali um programinha de file management Você vai ver que você tem mais ou menos Essa estrutura de pastas Dentro do seu console Eu já devo ter algumas coisas extras Como essa pasta do Dolphin Isso assim que você pega não está aí ainda Só depois que você instala os reguladores Essa pasta games também não está aqui ainda Eu vou mostrar para vocês Como que faz tudo acontecer Para mim o mais importante aqui Desse programinha na verdade É uma outra coisa que ele faz Que é o acesso FTP Se ele estiver conectado Na mesma rede Wi-Fi Que o meu computador Eu consigo Ou através de um programa FTP Ou através do browser mesmo Colocar aqui esse endereço FTP Colocar esse username Essa senha Que troca todas as vezes que você abre E com esses dados Você consegue transferir arquivo Direto do seu computador Seja Mac Seja PC Sem precisar de cabo Ou tirar o cartão micro SD E se você estiver na conexão 5 GHz Que nem eu comentei antes É muito, muito rápido Eu estou transferindo jogos Todos dessa forma Então esses são os apps De gerenciamento de arquivo Depois que instalou eles É legal você instalar os emuladores O objetivo desse vídeo Que nem eu comentei antes É você sair daqui Já jogando o GameCube E o Wii Então para isso Entra ali no Aurora Store E procura pelo app Dolphin Então para isso Você vai entrar aqui na Aurora Store Vai procurar pelo app Dolphin Ele já deve aparecer Olha o Dolphin Emulator É esse daqui Baixa ele Ele é grátis É muito importante Que a gente baixe também O app RetroArc Que a maioria de vocês Já deve conhecer Porque é um multi-emulador Que roda a grande maioria De jogos retro E a gente usa RetroArc Em todos esses consoles portáteis Então se você acompanha o canal Você já conhece É assim que você baixou Esses dois programinhas É tudo que a gente precisa Para rodar GameCube e Wii Todos esses apps Que você está baixando e instalando Todos eles estão vindo aqui Para essa aba My Apps E para transferir eles Para outro lugar É só segurar em cima deles E clicar em qual dessas abas Você quer Como eu comentei antes Todos os jogos Que estavam aqui nessa aba Games Já vieram pré-instalados Eu deletei manualmente Eles Para deletar Eu vim em Settings Lá no final Lá no final tem Advanced Apps and Notifications See all Aí eu escolhi algum app Por exemplo Vamos fingir que seria o Dolphin Que eu fosse deletar agora Não é ele Não deleta Mas eu clicaria em Force Stop Eu viria aqui em Storage and Cache Deletaria esse Depois esse Volto uma página E desinstalo Assim você tem ele completamente Desinstalado Não faz isso no Dolphin Eu fiz isso especificamente E unicamente E exclusivamente E não faça isso em outros apps Dá muito cuidado Não me responsabilizo Eu fiz isso só nos apps Que estavam aqui Na aba Games Eles não afetaram em nada O meu console Então agora eu estou usando Essa aba Games Que tem algumas sub-abas aqui Para organizar os meus emuladores E os meus jogos Então aqui estão os emuladores Que eu instalei O RetroArch O Dolphin Emulator Esse daqui é de Nintendo 64 E esse daqui é de Nintendo DS O nome de todos eles Está lá no meu site Victoriamini.com Ou .com.br Não tem erro É só entrar lá e clicar na foto Desse console Mas agora Acompanhando esse passo a passo A gente acabou de baixar O Dolphin E o RetroArch Abre primeiro o RetroArch É muito importante isso Abre ele Porque ele vai gerar Umas pastinhas Dentro do seu console Que vai ser lá Onde a gente vai organizar Nossa biblioteca de jogos Uma vez que você abriu ele A gente pode vir aqui Em ferramentas Ou onde quer que esteja Seus gerenciadores de arquivo Eu vou abrir o File Manager Plus E aqui Eu vou apertar No meu cartão micro SD E vou procurar A pasta Games Que acabou de ser criada Pelo RetroArch Eu vou abrir a pasta Games E ele já vai ter aqui Várias pastinhas E é aqui que vem seus jogos Então se você quer jogar Game Boy Advance Vem aqui na pasta GBA Quer jogar Dreamcast Vem aqui na pasta DC Mega Drive Nintendo 64 Nintendo DS Se algum jogo consegue testar Por exemplo O GameCube não estava aqui ainda Não tinha uma pasta Chamada NGC Foi eu que coloquei ela aqui Então se não tem uma pasta Com o nome de algum sistema Que você quer Você só vem aqui Nesses três pontinhos Aperta em mais E cria uma nova pasta Com o nome que você quer Não importa Aqui dentro Eu preciso colocar os jogos Eu já tenho aqui Vários jogos aqui dentro Vou mostrar pra vocês A maneira que eu escolhi Pra colocar eles É aquela que eu comentei antes Que é Eu venho aqui em Access from Start service E assim começa Uma conexão FTP Meu computador Ou pode ser O seu celular Android Que tiver na mesma rede Wi-Fi que ele E você colocar Através de um aplicativo FTP Ou do próprio browser Essas informações Que aparecem aqui Você consegue acessar ele Como se fosse um USB E transferir os arquivos Pra mim foi muito rápido É a forma que eu gostei Mas Se você de repente Não conseguir fazer isso Você pode só vir aqui No Chrome Procurar Ali na internet O jogo que você quer jogar Baixar diretamente Pelo Chrome Provavelmente esse jogo Vem zipado Aí você usa aquele programa Z-Archiver Pra tirar ele do zip E usa um desses programas Pra mover ele Pra pasta certa Dentro daquela pasta games Fez tudo isso Que eu falei agora Espero que não tenha sido Muito complicado Vamos voltar aqui pro games E vamos abrir agora Então o emulador Dolphin Emulator Se você fez tudo isso Que eu falei Ainda não vai aparecer Os jogos aqui assim na lista É quase Estamos quase lá Primeira coisa que você tem que fazer É apertar nesse mais Nesse mais Que tá aqui no canto E aí ele vai falar Pra você navegar Até a pasta Onde estão os jogos Quando você chegar nelas Você vai ter um botão Aqui pra falar que é elas Como eu já selecionei Esse botão não tá aparecendo Eu vou apertar aqui pra voltar Voltei pra cá Mesma coisa Aqui no Wii Se você tiver jogos de Wii Tá bom? Você vai clicar aqui Você vai mudar aqui Vai clicar em mais E vai navegar até o Wii Colocou Ele já vai encontrar Os seus jogos E automaticamente Se você tiver na internet Ele já vai pegar a capinha De cada jogo E renomear E deixar tudo organizadinho Que nem tá aqui agora Eu só arrastei E soltei vários jogos Ele já deixou Tudo bonitinho Desse jeito Vários jogos Estão rodando muito bem Eu não vou te mostrar A performance Exatamente deles agora Pro jogo funcionar Você tem que clicar aqui Nessa engrenagem V em Gamecube Input Clicar em Gamecube Controller 1 Vou te mostrar Olha só Desabilita E aí você habilita Você vai aqui Mapear todos os seus botões Então ele vai falar Qual que é o botão A Você vai clicar em cima E vai clicar no botão A Qual que é o botão B Você vai clicar em cima E vai clicar no botão B E isso você vai fazer Pra todos os botões De um controle de Gamecube Todos os botões estão aqui Tá? Você consegue fazer isso Nesse último do Rumble Eu não fiz nada Quando eu finalizei Eu apertei aqui nessa Nesse disquete Mapeei todos os botões Ele não funcionou logo de cara Mas ele ficou gravado lá Essa alteração que eu fiz Ela meio que global Ela deveria afetar todos os jogos Mas pra mim Naquele caso não afetou Mas como que eu corrigi? Eu só segurei em cima do jogo Que eu queria Vim até Edit Game Settings Tem aqui Gamecube Input E eu refiz tudo aquilo dali Que eu mostrei Eu vi aqui Desabilitei Habilitei de novo E remapeei todos os botões novamente Depois disso Gamecube já tava rodando Com alguns lags Que dá pra gente corrigir também Vou mostrar alguns ajustes Que a gente brincou Que ajudaram Mas com certeza tem muito mais por aí Eu tenho que estudar ainda Mas o que você pode fazer Pra tentar melhorar a performance Do seu jogo? A primeira coisa que você pode fazer É vir aqui nos ajustes Globais Gerais Vir em Config Config E aqui vai ter Advanced Aqui no Advanced Ativa o Overrated Emulated CPU Clock Speed E aqui no Emulated CPU Clock Speed Baixa pra 50 Ou pra 40 Ou pra 60 65 Brinca com isso Brinca com essa barrinha aqui Que ela pode fazer bastante diferença Depois que você brincou aqui com esses dois Salva a alteração Segure novamente em cima do jogo E tem uma outra alteração Que eu posso recomendar pra vocês Vem pra Edit Game Settings Novamente Clica aqui em Graphic Settings E aqui onde tá Video Backend E agora tá Vulkan Normalmente ele já vem em OpenGL Esses dois de cima São muito bons Esses dois de baixo Nem experimentei Mas todo mundo falou Que nem vale experimentar Porque não são nada Esses daqui de cima São os que a gente realmente Tá brincando Fazem muita diferença Um do outro Às vezes um jogo Tá ali dando algum glitch Com um Passo pro outro Roda liso E vice-versa também Vou e volto Aqui onde a gente tá modificando É o ajuste específico pro jogo Eu tô segurando em cima dele E modifico aqui no Edge Game Settings Se eu quiser fazer um ajuste global Que vai afetar todos os jogos Eu viria aqui nessa engrenagem E faço esse mesmo ajuste São as mesmas coisas Basicamente é assim que se ajusta O Dolphin E ele roda muito, muito bem Uma última coisa Só pra vocês saberem Assim que você começa Algum jogo pela primeira vez Vai aparecer aqui no canto da tela Todos os botões Você vai clicar aqui em Overlay Controls Em Toggle Controls Aí você vai colocar Toggle All Vai desligar Todos E eles vão sumir Agora eu recoloquei eles Tá? Então pra sumir com esses Esses botões aqui Você vem em Overlay Controls Toggle Controls Toggle All E ele desligou tudo Clica aqui na tela E some aquele menu Esse daqui é o jogo Zelda Twilight Princess Tá rodando liso, 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 liso Eu vou fazer alguns testes dele Em live Amanhã Amanhã deve ser um dia Que eu vou passar boa parte Ele fazendo live Eu espero ver vocês por lá Então se você ainda não tá inscrito aqui no canal Considera de repente se inscrever Clicar no sininho Deixar o like Porque Mano, menos de 24 horas Já tá saindo um guia assim Fala a verdade Vamos voltar Vamos sair aqui do emulador Como tem vários aplicativos abertos Eu vou clicar aqui nesse botão Que é um papel mais ou menos Sei lá, uma lista Eu vou clicar Clear All Ele vai fechar todos os aplicativos A última coisa que eu acho interessante De mostrar pra vocês É isso daqui Como a gente tá travadinho Nesse sistema aqui Tem uma maneira de deixar ele bem, bem bonito E com uma cara bem profissional Que é o Dig O Dig é um programa de front-end Que ele organiza a sua biblioteca E cria uma experiência de navegação Ali na biblioteca Que fica bem interessante É um aplicativo pago Então eu acho que custa 15 reais Não é o fim do mundo É pra Android Vou mostrar pra vocês agora O que que ele faz Eu vou clicar aqui no Dig Que barulho é esse? Da onde que veio isso? Isso ele imita Ele é um clone do sistema Wii Pra você rodar aqui dentro E ele organiza toda a sua biblioteca de jogos retrô Então por exemplo Se eu clicar aqui em sistemas Ou eu posso navegar também aqui pelo D-Pads Ou pelos analógicos Não tem problema O Dig ele já não vem parecendo o Wii Ele vem com um tema bem basicão Mas lá no meu site Eu coloquei um link pra esse tema Que se chama Revive É uma piada com Revive Só que com dois Is Que nem o Wii Esse tema ele encaixa perfeitamente aqui O único problema que eu encontrei É que ele não tem ainda uma imagem Pro Gamecube e pro Wii Ele é mais pra consoles antigos Mas isso a gente pode resolver aqui Na nossa comunidade Vou tirar aqui o som Pra não tocar ele por muito tempo Esse tema ele é todo feito do zero O artista que fez todo o design Pra tudo ficar do jeitinho Que realmente deveria ser E ele meio que organiza a sua biblioteca Por exemplo Vamos abrir aqui a biblioteca de Wii Ele já organiza aqui os meus jogos com a capinha Deixa eu voltar aqui um E abrir a biblioteca de Gamecube Olha só Ele tem aqui toda a minha biblioteca de Gamecube Organizada com a capinha E é só eu clicar que o jogo começa Ele meio que tá conectado com todos os emuladores que eu instalei E pra eu configurar pra qual emulador eu quero que esse jogo abra É só clicar nessas três setinhas Vir aqui lá embaixo No Manage System E aqui você escolhe como que você quer que ele abra Eu escolhi aqui Dolphin Emulator Ou Dolphin Emulator TV Que eu acho que é a mesma coisa talvez E escolho pra abrir qualquer um desses jogos Quer ver? Vamos escolher aqui Vamos escolher aqui de repente A Turma do Bairro Nem sabia que tinha jogo deles Mas deve ser bom Vamos descobrir Tá vendo? Começou já o jogo Tá rodando super bem Não vou mostrar aqui o gameplay Eu tô fazendo várias lives de gameplay Como eu falei vai ter live amanhã E vai ter vários vídeos de gameplay aqui no canal Mas o jogo abriu Tá rodando super bem Só pra mostrar pra ver se o controle tá mapeado Ó Tá bom? Consigo mexer aqui em tudo Tanto do D-pad quanto do analógico Tá tudo mapeado bonitinho Eu vou sair da emulação E olha só o que vai acontecer Ele vai voltar direto lá pro Dig Como se fosse aqui o Nintendo Wii Pra eu poder escolher todos os meus títulos Vou fazer vídeo ainda exclusivo Ensinando a mexer no Dig Ensinando a configurar os emuladores Eu tô aprendendo ainda a configurar Mas resumindo Tudo que eu consegui aprender Nessas últimas 24 horas Sobre esse console É o que eu tô expressando aqui nesse vídeo pra vocês E é o que tá escrito lá no meu site Lá no meu site pode estar atualizado De repente tem informação nova De repente já tem a Google Play Store Que é previsto que já resolvam esse problema aí em breve Mas por enquanto atualmente a situação é essa Pode ter updates Se tiver algum update eu vou colocar aqui na descrição Alguma informação nova Vocês clicam ali e já são levados pra lá Espero que esse vídeo tenha te ajudado É um console maravilhoso E eu vou passar a semana brincando com ele Sem parar Primeiro console da nova geração Muito obrigado a todos os membros Que estão aqui no canal Que me ajudaram de certa forma A trazer esse console pra cá Vocês são demais E valeu por participar das lives Por fazer parte aqui da comunidade A gente tá crescendo bem rápido E me dá bastante orgulho de ver Que vocês são uma comunidade muito respeitosa Isso é muito legal Isso eu sempre converso com os moderadores Lá no Discord Como não precisa muito de moderação Vocês se autorregulam ali De uma forma muito boa Muito obrigado Muito obrigado por fazer parte da comunidade Então se você tá chegando aqui agora Se inscreve aí Clica no sininho E todo mundo deixa o like aí Comenta Fala o que vocês acharam desse vídeo Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini Como sempre Eu volto No instante Fala o que vocês acharam do 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 que vocês ach